E aí Hoje a tese é a faixa é minha É isso mesmo? Ai, caraca Eita, nós Vamos lá, isso aí, pô, não precisa das anotações Que legal, tudo certo ou não? Pô, parou de viajar um pouco? Parei Como é que vocês conseguiram marcar com ele? Era mais fácil marcar com o presidente da república Amanhã eu já continuo Amanhã de manhã eu já continuo Estava em Santa Catarina? Não, eu vim de Ribeirão Vim de Ribeirão Amanhã eu estou indo para o Paraguai De manhã Certo Coisa linda Para o Paraguai, domingo eu estou de volta Show de... Boa surpresa, hein? Vamos lá então para a resenha Como é que é? Está tudo pronto aí? Essa é uma homenagem que Sua família Projeta Todas as pessoas envolvidas Nessa iniciativa Preparou para você Afinal, no meio do caminho A gente tem o Dia dos Pais E a gente sabe que Se tem um 10 e faixa na sua vida Esse cara está sentado na sua frente Pô, com certeza Então é um programa especial Do Dia dos Pais Não tem nem pauta Essa surpresa que a gente preparou O tio de Jair Prontamente largou tudo O que ele estava fazendo Então nem tive tanta dificuldade Aceitou o convite na hora Eu só falei Fica escondido Porque ele não sabe Então cara Que seja... Muito bom É, não precisa De todos que a gente vai exibir Eu tenho certeza que esse tem É, muito bom Carinho especial É o Abílio O Abílio, você não para, Abílio Meu Abílio de início Você ouviu a voz do jogador? É A voz dele Ah, eu estava em Santa Catarina, né? E agora, pô Peguei um frio lá Jogando futebol É Suado Vento Caramba Aí deu nisso Mas já está no final também Coisa linda Tranquilo E chegou quando? Chegou hoje? Cheguei hoje Vou embora às 5h30 Tá 5h30 De carro? Tá de carro? Não, vim de avião Ah, vim de avião Porque amanhã cedo Eu vou pegar o carro Para ir para Paraguai Top Vamos embora